Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Com a lua que dá voltas pelo céu Mexe tanto por presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vivente, mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor Irmã da sua casa, coração Irmã da sua casa, coração Irmã da sua casa, coração Irmã da sua casa, saia Não vai, não caia na navalha E corta a sua carne, sangra Tudo que você precisa descobrir Ei, 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 ei É pronto Permita que o amor Embada a sua casa, coração Que o amor Embada a sua casa, coração Que o amor Embada a sua casa Please don't stop me now Please don't stop me now Please don't stop me now Please don't stop me Please don't stop me now Please don't stop me now Yes Please don't stop me now Yes Please don't stop me Hey, hey, hey Dizem que guardam um bom lugar pra mim no céu Logo que eu for pro pelelé A minha vida é só, eu sei como guiar Pois ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder arder Não vou querer meus olhos escurecer Pois se eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto Só assim, só assim Meus inimigos tentam sempre me ver mal Minha força é como o fogo do sol Pois quando pensam que eu já estou vencido É que meu ódio não conhece o perigo Mas enquanto o sol puder arder Não vou querer meus olhos escurecer Pois se eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto Só assim, só assim Eu vou lutar pra ter as coisas que eu desejo Não sei do medo Não sei do medo, amor pra mim não tem preço Serei mais livre quando não for mais que osso Do que vivendo com a corda no pescoço Mas enquanto o sol no céu estiver Só vou fechar minhas olhos quando quiser Pois se eles querem meu sangue Pois se eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu sangue E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto Só assim Só assim Uh! Hey! Ah, ah, ah